Música Tendo continuidade então a nossa lista de exercícios MC Sharp Nessa aula vamos executar o terceiro item da nossa lista Que tem o seguinte enunciado Eximo uma calculadora onde será necessário entrar com a operação Primeiro e segundo valor Exiba o resultado na tela Ou seja, a nossa aplicação deve perguntar para o usuário Que tipo de operação ele quer executar Se é adição, subtração, divisão ou multiplicação Em seguida ele vai formar o primeiro valor E por último o segundo Por exemplo, ele forma adição 5 Uma adição, 5 mais O segundo valor, 10 Então o resultado aí seria 15 E esse valor, o resultado, deve ser imprimido na tela Bom, sem mais delongas Eu já criei aqui o projeto Ok? Não tem segredo exatamente como fizemos Nas aulas passadas Então vamos lá Console.WriteLine Entre com a operação E aqui nós vamos fazer o seguinte Mais adição Vou formatar assim, tá bom? Para ficar um pouco mais elegante Mais adição Subicação Multiplicação E divisão Subtração Multiplicação E divisão Divisão Aqui Multiplicação Perfeito Aqui Embaixo Só para Fecharmos Ok? Bom Então Antes que nós Esqueçamos No caso Eu esqueço O redK aqui E devemos declarar Três variáveis Duas do tipo Double Que é o número 1 E o número 2 Por que Double? Porque nada impeça Que o usuário Forme 1.5 Ou 10 Ponto Alguma coisa Ok? Vamos trocar aqui também Um resultado Está recebendo 0 Ok? E um char Para representar A operação Ótimo Note Que o nosso método Ele é do tipo Estático O que quer dizer Um método Do tipo Estático Buner Seguinte Tudo que for estático Não é instanciável Ah legal O que é instanciável? Instanciável Quando nós criamos Uma chamada Do nosso objeto Por exemplo Temos aqui a classe Program E vamos fazer Vamos instanciar Program Nome Objeto Nome Obj Sede New Program Ok? Então nós criamos Uma instância Ok? E nós não Vamos conseguir Aqui Acessar O método Main Nós não conseguimos Olha O método Main não existe Ok? Para vocês terem uma ideia Vamos escolher aqui Então Private Double Adição Ok? Double Número 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 Double Num 2 Return 3 Vai Claro Só para Vem Para ficar Aqui Então Agora Se eu vir Aqui Nome Obj Ponto Aqui Eu já vejo Adição Ok? Mas eu só consigo Acessar Essa adição Agora Se eu Instanciar Minha classe Como No nosso Caso Nós vamos Trabalhar Com métodos Estáticos Para serem Acessados Aqui dentro Da main Então Esse private Adição Também tem que ser Do tipo Estático Ok? Vou ceder Agora aqui Um Control Space Eu não consigo Mais ver Aqui no Meu Intelicense O Adição Bom Então Agora A gente vai Fazer o Seguinte Return Dentro de Parênteses Num 1 Mais Num 2 Pronto Adição Está Feito Subtração Mesma Coisa Trocando Operador Aqui Multiplicação Trocamos O operador Por fim O Divisão Ótimo Nós já temos Aqui nossos Métodos Com os operadores Responsáveis Pela nossa Execução Ok? Bom Então aqui Eu vou colocar Console.WriteLine Para pular uma linha Console.Write Para o usuário informar O tipo de operação Certo? Operador Operação Operação É o seguinte Char .tryParse Console.ReadLine Abre e fecha parênteses O método Alt Parâmetro por referência E a variável Operação Ok? Bom Então agora Vamos fazer a seguinte Execução Um momentinho Bom Voltando aqui então Houve um imprevisto Nós já conseguimos aqui Obter o tipo de operação E agora A gente vai fazer o seguinte Console.WriteLine Para pular uma linha Console.Write Informe O primeiro Valor . Double . TryParse Quem viu as aulas passadas aí Sabe O que quer dizer Esse tryParse Que ele vai forçar A Conversando Um double Para que não dê erro Se o usuário Entrar com um char Um string Vai sempre ser um double Ou seja Nunca vamos ter erro Ou falhas Na nossa Aplicação E que informe O segundo Valor Aqui Estou gravando Meio rápido Isso daqui Gente Para que não fique Muito longo A aula Tá bom? Enfim Nós já temos aqui Então o primeiro Segundo Valor O tipo De operação E agora O que nos resta Fazer Um switch Para verificar A condição Que nesse caso Aqui é Operação Ok? Então Se for mais Uma condição Vai executar Tal operação Então Ok Colei isso aqui Multiplicação Ele tá dando ele aqui Porque o operador Já tá em uso Tá bom? Agora vai sumir Aqui é simples Resultado Recebe Adição Num 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 Dois Agora aqui Resultado Recebe Subtração Resultado Recebe Multiplicação E por último Divisão Ótimo Então aqui nós já temos Um switch Que faz o cálculo Para nós Do resultado De qual Dificação Que nós vamos Estar executando E agora Vamos fazer o seguinte For round color Console Ponto Color Opa Console Color Ponto L Vou tocar green Verde Console Ponto Write line Resultado Bom Basicamente é isso Vamos ver Então aí Se a nossa Mini Calculadora Vai funcionar Tá Compilando Foi Não Foi Deu 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 Não Apareceu Por quê? Deixa eu ver Aqui Travou Como sempre Windows Executando Processos Em segundo Plano Enquanto você Tá realmente Produzindo Legal Bom Eu vou pausar Aqui Até A relação Voltar Bom Voltando Aqui Travou Isso Tudo Legal Aqui Eu fechei A aplicação Voltei Sorte Que tínhamos Salvo Então Não perdemos Nada E vamos Executar Agora sim Funcionou Entre com a operação Quero adição Informe o primeiro Valor Dez Informe o segundo Valor Trinta Resultado Quarenta Vai ficar mais bonitinho Aqui né Faz o seguinte Vocês sabem disso Mas tem aqui o String. Format Faz o seguinte Legal Resultado Resultado Dois pontos Abre caixa chave O zero Então já está o zero Aqui Esse valor Vai substituir por esse Se tiver um outro Aqui Um por exemplo Vou colocar aqui Vírgula Vírgula Segundo valor Nesse caso Nós só temos um Então Vamos tirar esse Um daqui Isso ainda vai dar E Start Vamos lá Divisão agora Cinco Dividido por dois 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 vírgula Cinco Perfeito Por último aqui Sem Perdão Multiplicação De Sem Multiplicado Por três Trezezeze Bom pessoal, é isso aí Espero que tenham gostado Tenham aprendido E eu estou sem internet, eu acho Então acesse lá satelasoft.com Se inscreva em nosso canal no YouTube Caso você já não esteja inscrito Siga-nos nas redes sociais Como eu já disse no Facebook Também no Twitter e no Google Plus Todas as críticas e sugestões Deixe nos comentários E só lembrando A solução para este exercício Está na descrição do vídeo no YouTube Então enquanto todos os vídeos estão sendo gravados A solução está sendo Redirecionada ao Paste Beam Após a solução De todos os exercícios A solução estará no nosso site oficial Até a próxima